De acordo com o Ministério da Saúde, os casos de lepra aumentaram no país. Só em 2017, foram registrados cerca de 2 mil novos casos, mais de 25% do que em 2016. Deste número, perto de 300 são crianças. As regiões centro e norte de Moçambique são as mais afetadas, sendo que as províncias de Cabo Delgado, Nampula e Zambésia representam mais de 70% de novos casos notificados por ano. A lepra é uma doença contagiosa, podendo passar de pessoa para pessoa através da saliva. Daí ser recomendado que o paciente com lepra evite falar, beijar ou expirar muito perto de outras pessoas, enquanto não iniciar o tratamento. A lepra tem cura, mas quando tratada tardiamente ou não tratada, causa deformações e incapacidades. As lesões são mais visíveis nos pés, mãos e rosto. Em caso de mancha clara e insensível na pele, procure serviços de saúde imediatamente. Apela-se a que os pacientes cumpram o tratamento, que pode durar até um ano. A sua interrupção cria condições para que o paciente contamine a outras pessoas. Em Moçambique, o tratamento é gratuito, disponível em todas as unidades sanitárias. O medicamento é tomado entre 6 e 12 meses. Moçambique faz parte dos países considerados prioritários no combate à lepra. Moçambique, o tratamento é gratuito, disponível em todas as pessoas. Moçambique, o tratamento é gratuito, disponível em todas as pessoas.